Jogador, do OPC, VT, Leandro, a rapaziada aí do grupo aí, ó, aí ó, mostra aqui, vamos ver que bicho vai dar, o vento tá dando só um porradão nele, vai acabar explodindo o balão, aqui na cabeça descendo, tá foda, o vento tá maltratando ele, tá maltratando, o balão já resgatado, vai acabar estourando o balão, está aí ó, tá na cabeça aí, ó, o último pra fechar o ano aí, ó, com chave de ouro, Deus quiser, quando o balão tá planando igual caralho, não desce filha da puta, mas tamo aí, tamo aí, vamos ver que bicho vai dar, mais um aí ó. Fechei o ano, hein, fechei o ano, aí, esquece, fechei o ano, chave de ouro, aí rapaziada, caralho, tá pego, tá pego, bora Bidu, pastoia, tá pego, solito, olha, como é que eu fechei o ano, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, aí ó, no ar, tá pego.